Tem um cachecol do Ercespor. Se alguém quiser comprar um cachecol do Ercespor, fica à vontade, saca? Tem um cachecol da Bélgica, escroto. Tem um cachecol do Ibra. Olha o cachecol do Ibra. O cachecol do Juventude. Não vou abrir eles, não, mané. Alguns legais eu posso até abrir. O cachecol do Santa Cruz. Alô, Reizinho. Tamo junto. O cachecol da Juventus. Pô, tem muita coisa aqui, mano. Não vou tirar, não. Vou acabar tirando, né? Porque agora eu comecei a mostrar. Vou ter que mostrar a porra toda. Pô, olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu colecionava cachecol, só que em algum momento eu perdi o tesão. Cachecol do Figueirense. Eu não sei por que eu tenho isso, cara. Eu não sei em que momento que eu falei, caralho, eu quero todos os cachecóis do mundo. Simplesmente cachecol do Havaí. Sim, o Havaí. Que maceta o Vasco ano sim, ano não. Um cachecol da Roma. Manei nesse cachecol. E ele tá autografado por alguém. Eu não sei quem é. Cachecol da Inter. Esse é muito bonito, hein? Esse eu acho que eu nem ia vender, mano. Eu comprei com um amigo meu. Comprei, olha só. E um do Paris Saint-Germain. Esse aqui é maravilhoso. Paris é magique. Nada demais. Não foi do dia que eu fui pro jogo lá da Champions. Foi do dia que eu... Não sei. Foi do dia que alguma coisa aconteceu. Alguém me deu. Eu acho que alguém me deu o cachecol. Aí, ó. Cachecol do Independiente. Bonito esse cachecol. Bem bonito. Cachecol do Caxias. Ser Caxias. E o cachecol do Gremiudo. Esse cachecol é pica. Esse cachecol é pica. E aí tem, simplesmente, um cachecol aqui que eu vou enviar para o Bolívia. Que é esse cachecol aqui, ó. Que eu não vou colocar à venda. Vou dar de presente pro Bolívia. Um cachecol do Atlético de Madrid. Que eu também nunca usei na minha vida. Nunca usei nenhum. Nunca usei nenhum. E aí, tipo assim... Eu ainda fiquei com vários aqui, mano. Fiquei com vários aqui em casa. Vários, 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 vários. Tô vendo aqui. Ó, a camisa do Cabeludo eu vou colocar à venda aqui, inclusive. Porque, pô... Máximo respeito ao Cabeludo. A Cruzeiro Esportes aí. É... Mas, pô... Não uso, tá ligado? Eu não uso. As... Os outros... Pô, fulgão. Tipo assim... A parada é que foi... Pô, a minha mina que meio que escolheu, tá ligado? Aí eu fui só acatando, tá ligado? Por exemplo, eu vou ficar com esse cachecol do Borussia. Que eu acho ele bonito. Acho ele pica. Não tem jeito. Aí, esse aqui do Benfica. É bolado pra caralho também. Do Eusébio. Com o Eusébio aqui, ó. Esse é muito brabo. Esse do Eusébio é muito brabo. E... Vocês vão ver que eu vou deixar muitos do Benfica aqui. Porque eu tenho muitos. Esse aqui, mais um do Borussia. Da final da Champions. Que o Borussia mamou. Esse aqui, não tem jeito. Do maior de todos. Mas esse aqui eu já não ia vender meio. Não tem jeito. Um do São Paulo. Ai, vai cair, caralho. Que merda. Um do São Paulo. Brabo demais. São Paulo pica. Não é o São Paulo, não. É o São Paulo. Um do Braga. Força, Braga. Força, Braga. E aí, mano? Tem muito cachorro do Benfica. Não vou nem abrir. Benfica. 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 Ah, pô. Laranja, né? Toma. Benfica. Benfica. E esse aqui foi o do jogo que eu fui. Que eu vou guardar pra sempre com muito carinho. O jogo que eu fui da Champions League pela TV. PSG e Celtic. Tá aqui, ó. No Parque dos Príncipes. Dia 22. Do 11 de 2017. É meio que o cascou do confronto, né? Tem aqui. Foi no Celtic Parque. E foi no Parque dos Príncipes. Mas eu fui no do Parque dos Príncipes. Foi 6x1, né? No dia que eu vi Neymar, embapei em ação. E eu entrevistei o Neymar. Então vai ficar marcado aí na minha história. Valeu. E aí